Não posso perder meu tempo, ou não posso perder o medo Eu não tenho cortina em casa, mas vejo o tempo começando a fechar Não se trata de um passatempo, tô cansado de tentar explicar Não se trata de um passatempo, tô cansado, tô cansado Se eu posso perder o medo, como posso perder meu tempo? Eu não tenho que ver a cabo, mas vejo o tempo começando a fechar Não se trata de um passatempo, tô cansado de tentar explicar Não se trata de um passatempo, tô cansado, tô cansado Não se trata de um passatempo, tô cansado de tentar explicar Não se trata de um passatempo, tô cansado, tô cansado